Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Vamos falar aí do quadro de saúde do cantor Cristiano Neves, né? Ele voltou pós-cirurgia muito bem, otimista, né? Falando aí dos seus projetos até. Então, a gente fica muito feliz porque essa corrente de oração realmente está valendo, né? A gente pede para os nossos fãs, para as nossas fãs, para os amigos e amigas e todos correspondem, né? Todos fazem comentário aqui no canal para falar daquela força, né? Nós temos uma matéria aí que já está com quase 8 mil visualizações, né? É sobre as principais TVs que fecharam as portas, literalmente, para o cantor Cristiano Neves. A gente, o Cristiano Neves tem mais de 25 anos de carreira, né? São vários DVDs, CDs. Então, é importante a gente citar aqui que o cantor, ele está, ó, há muito tempo na estrada, né? Está passando por esse momento. Ele é diabético, né? Tem uma glicemia muito alta com essa alimentação agora. E os medicamentos para fazer o tratamento da Covid, né? Que ele testou positivo, aumenta a glicemia. E isso, para um diabético, é um veneno. Mas vai controlar, ele fez a cirurgia do pé, está muito bem. Vamos ver um vídeo, então, do Cristiano falando aí como é que está o dia dele hoje. E aí, galera, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para falar a todos vocês aí, ó. Amanhã, às 13 horas, amanhã dia 13, sexta-feira, eu vou estar de alta, viu? Eu vou embora para casa. Então, estou feliz. Graças a Deus, superei dessa, né? Tem muitas pessoas aí que perderam seus antes queridos. Perderam até a família toda. E eu estou aqui honrado, feliz, contente de superar tudo isso, passar por cima desse vírus, né? Porque eu sou muito forte, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa de Jesus Cristo. Sempre está na minha mente, sempre estou falando com ele. Então, ele foi assim para mim, um tudo, um tudo para mim. Estou saindo dessa, graças a Deus, estou indo para casa, para a minha casa. E gostaria que muitas pessoas também que tenham vírus, que estão em hospital, ou estão entubados. Eu peço que Deus ilumine, que de muita sorte também que essa pessoa volte para casa, né? Os seus parentes, vivia a sua vida normal, né? Então, amanhã, dia 13, às 15 horas, estou de volta para casa. Estou livre, não tenho mais o vírus, né? E tomara que ele não volte nunca mais para o meu corpo. Porque eu vou estar protegido pelas mãos de Deus, pela graça de Deus, com certeza. Não é não? Então, obrigado. Quero agradecer ao Hospital Beneficência Portuguesa, agradecer toda a moçada aqui, as enfermeiras, as pessoas daqui do quarto, que limpam o quarto, todo mundo que sempre estava aqui orando por mim, torcendo pela minha recuperação. E estou feliz, estou feliz, estou indo para casa. E agradeço a Deus, mais uma vez, pelo presente, que foi a minha libertação desse vírus, com certeza. Tá bom, gente? Olha, um beijo aqui do Cristiano Neves, para você, para todo mundo aí. Desculpa, gente. Tchau. Beijo. Meus amigos, minhas amigas, eu vou sempre falar aqui deste cantor maravilhoso chamado Cristiano Neves. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Eu vou deixar o link da matéria aqui, das principais TVs que fecharam as portas aí para o Cristiano Neves, né? O Cristiano Neves é injustiçado pelas principais TVs do Brasil. Globo Record, SBT, Rede TV, são as principais, né? As TVs abertas aí. Então, o link vai ficar aí para você acessar essa matéria também, para você compartilhar essa matéria também, mandar para amigos, né? Via WhatsApp, da forma que você quiser. Mas vamos compartilhar esse vídeo, que é importante, né? As pessoas saberem a importância que tem o cantor Cristiano Neves. Gente, por hoje é só. Eu volto com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Um grande abraço para você e para todo o Brasil, aquele abraço mais forte mesmo do José Nildo. Obrigado pelo carinho da atenção aqui no nosso canal JNTV. 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 Obrigado.